Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez vou mostrar pra vocês uma triste notícia A cantora Ana Paula Vieira acabou falecendo nesse último fim de semana Após se envolver em um trágico acidente no estado de Rondônia Também vou mostrar pra vocês que a cantora Juliana Bond Acabou fazendo um desabafo sobre as enchentes no Rio Grande do Sul Mas precisamente sobre as doações Onde em poucas palavras Juliana falou que ao invés das pessoas estarem cobrando os artistas Deveriam cobrar os políticos E é claro, isso vem chamando muita atenção É... eu vou falar uma coisa A mesma cobrança que o pessoal vem fazer em cima dos artistas pra ajudar Você tem que fazer em cima dos políticos A primeira notícia que eu falei pra você anteriormente É falando sobre a cantora Ana Paula Vieira de 27 anos Ela acabou falecendo nesse último fim de semana Juntamente com seu namorado que era vereador no estado de Rondônia Uma notícia muito triste que pegou diversas pessoas de surpresa E aqui rapaziada, segundo o site fala assim Quem foi Ana Paula Vieira, cantora que morreu aos 27 anos de idade Em acidente com o vereador em Rondônia Morreu deste domingo 12 aos 27 anos A cantora sertaneja Ana Paula Vieira Ela sofreu um acidente com o namorado vereador Marcelo Estoco em Rondônia Marcelo também não resistiu As informações foram confirmadas pela prefeitura de Pimenta Bueno Onde o vereador cumpria o mandato no domingo Marcelo Estoco durante seu mandato se destacou por liderar diversas iniciativas Em prol da população e do município Deixando uma marca significativa na comunidade de Pimenta Bueno Disse em uma nota compartilhada nas redes sociais Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora E sua presença nas redes sociais Como cantora ela tocava os corações de todos com sua música Continuando a falar assim rapazera No sábado 11 a cantora havia se apresentado na bodega Cacoal Casa noturna no município de Cacoal O estabelecimento lamentou a morte Não imaginávamos que sua última apresentação seria em nossa casa Uma mulher incrível e super especial Que sempre estará em nossas memórias Descanse em paz Escreveu aí a casa de show Ana Paula além de cantora se definia como influência E farmacêutica nas redes sociais Segundo a prefeitura de Giparaná Também em Rondônia Ana também trabalhava como servidora pública A artista fazia parte da dupla Márcio e Ana Paula Mas vinha divulgando um projeto para seguir carreira só Os dois fizeram um show de despedida da dupla no início do mês Ana acostumava publicar registros do seu dia a dia E conteúdo de beleza E segundo o rapaziada Informações para não aprofundar tanto na matéria O que ocasionou aí o acidente Foi que o carro que Ana Paula estava com seu namorado Acabou aí coladindo de frente com a carreira O motorista da carreira não teve ferimentos Mas infelizmente aí Tanto Ana Paula como seu namorado Acabaram aí que falecendo Enfim rapaziada A notícia muito triste Que Deus conforte o coração em todos os amigos Familiares e fãs de Ana Paula e de Marcelo A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo a cantora Juliana Bond Como vocês sabem lá em Rio Grande do Sul está tendo aí um enorme enchente Onde diversos artistas se prontificaram a ajudar Muitos começaram aí a fazer vaquinhas online E conseguiram milhões para ajudar Porém a cantora Juliana Bond Na manhã desta segunda-feira Acabou fazendo desabafo nas suas redes sociais Onde vem chamando muita atenção E dividindo opiniões Juliana Bond deixou claro Que ela acabou aí fazendo duas doações Uma em uma rede E a outra doação que ela acabou fazendo Foi de instituições Porém ela acabou falando Que ao invés das pessoas estarem cobrando Tantos artistas Deveriam cobrar mais os políticos Vejam só o que Juliana Bond acabou falando Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês Sobre a tragédia do Rio Grande do Sul Muita gente me cobrando para ajudar Eu já ajudei em duas vaquinhas Infelizmente em uma me arrependo de ter ajudado Que é a do governo Porque depois que eu fui parar para pensar Meu Deus, o governo pedindo dinheiro para o povo Dinheiro que é do povo Eu vou falar uma coisa A mesma cobrança que o pessoal vem fazer Em cima dos artistas para ajudar Você tem que fazer em cima dos políticos A gente ajuda Porque a gente se compadece da dor do outro A gente é ser humano Sofre junto Mas por que a galera não vai cobrar Os políticos que a gente vota? Quando uma pessoa vem na internet Cobrar político Igual o Jotodinho veio Cobrar presidente Cobrar todo mundo É cancelado Gente, pelo que a Jotodinho foi cancelada? E vocês sabiam que é mais de 5 bilhões de reais Bilhões Para o fundão eleitoral? Para que esse dinheiro? Para curtir a campanha Dinheiro do povo Que serve para o povo Você acha que Aí eles não querem Não fazem um projeto com esse dinheiro Que para a gente não adianta de nada Então o país O Brasil está de luto Não tem clima Para ficar gastando dinheiro Com política Com fundão eleitoral Não tem Dinheiro para salvar o Rio Grande do Sul Tem E é isso Vamos cobrar os políticos aí Para fazer a parte deles também E é isso aí Dá nojo Dá nojo Dá nojo Eu não queria nem me envolver nisso Porque eu falei Biscoito é biscoito Mas eu estou aqui Tem uma galera que me segue Eu sinto na obrigação de falar também Pois é rapaziada Como vocês viram aí Foi esse O desabafo de Juliana Bond E você O que achou das falas da cantora? Deixe aqui embaixo Nos comentários Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E não se esqueça De se inscrever no nosso canal E ativar o sininho de notificações Para você não perder nada De atualizações Do meio musical Da música no alertino E ativar o sininho de notificações